MP Divulgacionas, ou Moral da Bahia E vem chegando mais um sucesso, paixão Sucesso pra galera, curtiram e dançam, vem comigo Não fale nada agora pra mim Não deixe assim, não dê mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois, desse momento Será que é pra sempre, será que é eterno Picos de verão, ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Espero o coração decidir, o que vai ser depois desse momento Será que é pra sempre, será que é eterno, o pico de verão ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo, não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer Se é amor ou só paixão, o tempo vai dizer Se não era uma ilusão, o tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Um forte abraço a galera da Trevo Vem, com o Zanotto e Valdo Galão de Japão, Flamengo e Minas Gerais E se acerto, se o Natal é diferente dos iguais E vem chegando mais um sucesso Acesso Silva ao vivo Sucesso pra galera com Tira e Dança Quando fui te encontrar Na esquina de um bar Numa noite fria linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Vamos dois passarinhos lindos pra voar O vento batia, a rede balançada A noite passando e a gente se amava A noite passando e a gente se amava Se amava Me desculpa, me perdoa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei O vento batia, a rede balançada A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei E sempre sonhei Simbora que esse acesso Silva ao vivo Seja seu pé E quando fui te encontrar E na esquina de um bar Numa noite fria linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Vamos dois passarinhos lindos pra voar O vento batia, a rede balançada A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei O vento batia, a rede balançada A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei Sucesso do meu parceiro Johnny Maciel Que no abraço meu irmão Galera de chá Vai na garuxa Minas Gerais Minas Gerais Alô Brasil Se amava Se amava Se amava Se amava Se amava E ter outra desilusão Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente Não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Sucesso pra galera com o time dançar O original voltou Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente O abraço pra galera da empresa Oh Moçada E vem chegando mais no sucesso O sonho acabou, temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim, você me amava, eu te desprezava Só depois perda que a gente dá valor Sei, fui infiel, Mayara me perdoa, prometo vou mudar Elas me deixaram, agora fiquei só, escuta que eu vou te dizer Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Oh, paixão! Simbora que é Sérgio Silva, ao vivo, moçada! O original voltou, meu filho! O sonho acabou, temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim, você me amava, eu te desprezava Só depois perda que a gente dá valor Sei, fui infiel, Mayara me perdoa, prometo vou mudar Elas me deixaram, agora fiquei só, escuta que eu vou te dizer Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Te amo, te amo, não sei viver sem ter você Te amo, te amo, não sei viver sem ter você E me chegando mais um sucesso É Sérgio Silva ao vivo É mágico o instante que eu te encontro É pausa o amor que invade o meu peito Me deixa tão feliz que fico tonto Por mais que me evite não tem jeito Você tem o poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão, agora eu sei Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Oh, Minas Gerais No Brasil Simbora que é Sérgio Silva Ao vivo Um forte abraço Meu parceiro Gilmar Pampersas Galera de Paratinga, Bahia Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem o poder que me domina Não é mais impressão, agora eu sei Vem Sabe de mim Como silêncio os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Um forte abraço Meu parceiro Val Silva Valtecos Produções Gravando Ao vivo Sucesso para a galera Tira e dança É o mais bom Você é dona de Sérgio Silva Ao vivo Moçada Chegando mais uma apaixonada E essa é a nossa A galera conhece Um forte abraço Meu parceiro Depois que você foi embora O meu coração Até hoje chora Até hoje chora Confesso Sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda Vou te fazer feliz Você liga muito Para as besteiras Que o povo diz Lembra O que passamos juntos Não foi nada fácil Para você e nem para mim E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E volta Tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta Tô me sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perca a esperança Estou vivendo só de lembranças Sucesso pra galera Com o tiro da ação Oh, caras! Simbora, vem comigo, senhor! Opa! E depois E você foi embora O meu coração Até hoje chora Confesso Eu sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda Vou te fazer feliz Você liga muito Pras besteiras que o corpo diz E lembra Do que passamos juntos Ela não foi nada fácil Pra você e nem pra mim Vai! E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça Outro do caçador E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça Outro do caçador Solta a voz Solta a voz E volta Só de lembranças Só de lembranças E vem chegando Mais apaixonada aí Uuuuh Simbora, Sérgio Silva Ao vivo Avisa aí Que original Voltou Meu filho Assim Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber Eu não existo Sem você Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo Sem você Me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo No meu coração Aê, Tires Sucesso pra galera Com o Tiro e Dança Fala pra mim, diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você E como pode um grande amor entre os dedos escavar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo e meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo e meu coração O forte abraço a minha galera do Virote do Paranapanema Leadora Gonzaga Alô Gonzaga Alô Gonzaguinha Vamos gravar mais um apaixonado E hoje eu vim te dizer Que eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu jeitinho Seu cheiro Só o único Ninguém mais tem Minha linda E você E colore o meu mundo cinza Minha linda Te quero Diga que me ama ainda E hoje eu vim te dizer Que eu me enganei O seu amor Que eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não pra viver assim E não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Sou o único Ninguém mais tem Minha linda E você Que colore o meu mundo cinza Minha linda Minha linda Te quero Diga que me ama ainda Alô, vidraçaria Primavera Galera de Montes Claros Alô, Eduardo Alô, Léo Sucesso Oh, 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 oh Oh, 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 oh É Sérgio Silva Alô, oh, 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 oh Original voltou Peguei meu sorolado Meu Instagram Pra ver as novidades Logo de manhã Desde cá Com fotos e vídeos De você na faca Não fiz acreditar No que eu tinha visto Você tomando todo Com seus amigos Foi aí que percebi Que eu Não tinha te esquecido O nosso amor Acabou Faz tempo Mas em 15 segundos Descobri que ainda Existe sentimento O nosso amor Acabou Faz tempo Mas em 15 segundos Descobri que ainda Existe sentimentos Ainda Te amo Oh, 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 oh Ainda Te quero Oh, 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 oh Alô, meu parceiro Seca, seu Deus Divulga aí Negodul Peguei meu celular Abrei meu Instagram Pra ver as novidades Logo de manhã Desde cá Com fotos e vídeos De você na faca Não fiz acreditar No que eu tinha visto Você tomando todo Com seus amigos Foi aí que percebi Que eu Não tinha te esquecido O nosso amor Acabou Faz tempo Mas em 15 segundos Descobri que ainda Existe sentimentos O nosso amor Acabou Faz tempo Faz tempo Mais em 15 segundos Descobri que ainda Existe sentimentos Ainda Te amo Oh, 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 oh Ainda Te quero Oh, 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 oh Ainda Te amo Oh, 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 oh Ainda Te quero Oh, 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 oh Simbora Que acesse o Silva É o Viu Mas não quiseram Pra galera Dançar Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada Oh, oh, oh E Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo Porque eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Já está chorando E sem derrubar Bom, eu tô me acabando Tô com saudade Do cheiro do mato E de passar a tropa Ao entardecer Tô com saudade Das cabalgadas E uma morena Pra me aquecer Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada Oh, oh, oh Chama, chama Simbora, Sérgio Silva Ao vivo E Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo Porque eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Já está chorando E sem derrubar Boa, eu tô me acabando Tô com saudade Do cheiro do mato E de passar a tropa Ao entardecer Tô com saudade Das cabalgadas E uma morena Pra me aquecer Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Pra minha boiada Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão É a minha boiada Oh, oh, oh Um forte abraço Meu parceiro Lano Silva Top da pisada Segura Segura essa pedrada aí, Brasil O original voltou, meu filho Haha Hoje vai rolar Um evento proibido Chama a galera Vai ser lá no sítio Pode avisar O show tá confirmado Que vai ter um DJ E banda de teclado Festa no interior Todo mundo sabe Lá o piseiro Rola de verdade Cerveja trincão Carne pra quem vai Só tem uma coisa Proibido o celular E na de semana Chama a menina Que que vai rolar? É o Seja Silva Liga o paredão Bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Seja Silva E na de semana Chama a menina Que que vai rolar? É o Seja Silva Eu ligo o paredão Bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Seja Silva Hoje vai rolar Um evento proibido Chama a galera Vai ser lá no sítio Que pode avisar O show tá confirmado Que vai ter um DJ E banda de teclado Festa no interior Todo mundo sabe Lá o piseiro Rola de verdade Cerveja trincão Carne pra quem vai Só tem uma coisa Proibido o celular Pena de semana Chama a menina E que que vai rolar? É o Seja Silva Liga o paredão Bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Seja Silva Pena de semana Chama a menina O que vai rolar? É o Seja Silva Eu ligo o paredão Bota o solo 30 O que vai rolar? É o Seja Silva O que vai rolar? É o Seja Silva Seja Silva É o Seja Silva Pra todo o Brasil Sei que você fala da boca pra fora Que não me ama, não quer mais me ver Aposto que se eu chegar aí agora Foge comigo sem ninguém saber As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de ir apagar Pra me esquecer você pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido, sei achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido, sei achar alguém melhor que eu Coração apagou Bota de abraço a minha galera de corpos Galera da banda se troca Meu parceiro Romuniz Romuniz Boutique Opa! Sei que você fala da boca pra fora Que não me ama, não quer mais me ver Aposto que se eu chegar aí agora Foge comigo sem ninguém saber As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de ir apagar Pra me esquecer você pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido, sei achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido, sei achar alguém melhor que eu É pra ser pai, Chole Chama no pise E me chegando mais um pra os apaixonar Sucesso nosso, esse é meu É pra tocar no paredão Tá se achando demais E tá pisando com jeito Belo ditado, tudo que vão de volta Mas eu sou desse jeito E você cai na real E para e pensa direito Não sou completo, muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim, desse jeito Faz muito tempo que estou te olhando Reparando e pensando Nosso caso tem jeito Nosso caso tem jeito E que bom seria Pra gente um dia Pensar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço Foi reconhecer No ator da de manhã Vamos ser do lado É como se o tempo Não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Mas o tempo passou Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Tá se achando demais Que tá cruzando Que tá cruzando com jeito Parando e pensando No nosso caso tem jeito No nosso caso tem jeito E que bom seria Se a gente um dia Se a gente um dia Estar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço Foi recompensado Acordar de manhã Com você do lado É como se o tempo Não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Te chamando de amor Vem Isso é o amigo Isso é o amigo Isso é claro Ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de mim Autorio Quero deixar aqui Também um alôzão Pro meu parceiro MP Divulgações O moral da Bahia E também deixando Aquilo alô Pro meu parceiro Claro do Paredão Da Tapioca Vá Eu não acreditei Desde que escuteu Que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você Confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem nós não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu Que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixa pra lá Então já que você Confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem nós não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivei Só foi ilusão Se inscreva no canal 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 E aí Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão